Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo do nosso detonado 100% platina no GameHead Dead Redemption 2. Bom, no vídeo anterior eu finalizei em outro local, mas eu já vim aqui próximo da missão do John. Essa missão ponte para lugar nenhum. Essa missão principal. Bom, e antes de começar aqui galera, eu gostaria de estar agradecendo a mais um inscrito que se tornou o apoiador do canal. Muito obrigado a Pelentir CWB. Cara, muito obrigado mesmo por ter se tornado mesmo, ajuda demais aqui a mim e ao canal. Bom galera, então vamos começar aqui e para fazermos ouro nessa missão, nós temos que plantar a dinamite em menos de 1 minuto e 35 segundos. E temos que fugir do trem que se aproxima em menos de 19 segundos. Então, é uma missão um pouquinho complicada. Mas enfim, vamos aqui falar com o John. Arthur. Como você está fazendo? Nervoso. Mas... Eu fiquei nervoso por um tempo. Eu tive muito tempo para pensar em essa prisão e... Eu me sinto que eu não sei o Dutch mais mais. Você não é o único. E esse plano para nos sair, é só me sinto... Eu não sei. Como ele está nos juntando, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu amo o Dutch. Ele me salvou um tempo há muito tempo, mas... Eu me sinto que em Saint-Denis, quando eu me assustou, talvez ele poderia ter feito algo. Eu me sinto que você deve levar a sua mulher e a criança e se perdão. Você? Você pode... Você pode dar algo a Jack. É isso ou... Bem, eu não vejo nada de isso. Bem, o que é a leitura? É o leitura do que importa. O que você vai fazer? Eu vou ficar bem, mas faça isso. Para mim. Eu me sinto que... Se sentir bem, se isso faz sentido. Um pouco, mas... Escutei-me. Quando o tempo vem, você tem que ir e não se torne. Isso é terminado. E agora? Agora nós temos que ajudar o Dutch... E dar o seu armeio um troço final no seu nariz. Sim. Vamos lá. Ajuda-me com o resto disso. Parece que finalmente encontramos o Caldron em vida. Bom, galera. Se a coção vier a fazer isso daqui... O que é que é que queremos fazer no final da missão? O que é que queremos fazer no final da missão? Vamos lá. Aqui está tudo. O que é que queremos? Agradecemos. Vamos pegar uma caixa de dinamite... Gostarei a caixa de dinamite. Ok. Deixe-me saber quando estiver pronto. Com? Agora vamos segurando a L2 e R2 assim que acender ele na tela. Agora vamos aqui pegar a última. E vamos fazer a mesma coisa agora. Bom galera, agora vamos descer aqui e chegando aqui embaixo já teremos que começar a plantar genamites. Aí que teremos 1 minuto e 35 segundos. Então já peguem aqui e vem aqui para esse primeiro. Agora voltem aqui e vamos pegar mais uma dinamite. Vamos aqui para o segundo local. Agora voltem rapidamente, peguem mais uma dinamite e vamos para o último local. Vamos lá. 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 Obrigado, não tem problema. Isso não é como eu quero morrer. Vamos lá, vamos pular essa coisa. Um, eu acho que a linha se mantém. Você quer os honores? Claro. Bem, eu acho que o Dutch tem todo o fogo que quer. Bem, vamos esperar. Você realmente acha que isso vai tirar a atenção de nós? Eu acho que vamos ver. Diz a verdade, eu não sei se eu entendo completamente o plano de Dutch com tudo isso. Como eu disse, John, quando o tempo vem, você vai. O que é a loja para tudo? Você já está loja, eu já está loja. Olha o que isso causou. Você sabe que tudo o que me importava era a loja? É tudo que eu sabia. É tudo que eu nunca acreditava. Bem, não mais mais, John. Certo, você tem que ir. Ir. Não olhe para trás. Eu vou pensar sobre isso. Eu fiz muito pensamento. Não olhe para trás. Olhe para nós. Nós estamos aqui arriscando o nosso neve para o que exatamente? Para uma ideia que não funciona mais. O que você quer dizer? Você sabe apenas o que eu quero dizer. Você tem uma família. Você precisa de dinheiro, você precisa de uma vida para você. Eu? Eu? Eu preciso de uma viajada. E a Alemanha tem todo o dinheiro. Para guardar segurança. Você sabe algo? Você sabe que ela pode saber onde algum dinheiro está. Bem, diga-lhe que ela melhor garantirá-la. E depois venha conversar comigo. E nós vamos descobrir apenas quem e o que devemos ser confiados. Eu não sei, Arthur. Eu não sei, Arthur. Mas estou vendo coisas muito mais claramente agora. Eu desejo que as coisas fossem diferentes. Mas não é nós que mudaram. E agora eu quero receber, Arthur. Olha para mim muito mais claramente agora. Eu sei. Eu sei. Eu? 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 Oh, 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 oh. Tchau, tchau, tchau. Bom, galera, consegui o ouro aqui. Consegui de primeira, eu não esperava que eu fosse conseguir de primeira aqui. Bom, galera, e aqui liberou uma missão secundária. A parte 4 aqui da missão do veterano. E também liberou aqui a missão opcional de honra. Possivelmente vai ser a última missão opcional de honra aqui que falta fazermos. Então vamos priorizar fazer ela aqui logo de uma vez. Então agora estarei indo até o local ali da missão, galera. E chegando lá eu volto com o vídeo e passo para vocês os requisitos para ouro. Bom, galera, cheguei aqui no local da missão da Seire. E para nós fazermos ouro nessa missão, nós temos que matar o franco atirador no celeiro com um tiro na cabeça. Nós temos que tomar o celeiro sem sofrer dano. E temos que concluir a missão em menos de 5 minutos e 30 segundos. Então possivelmente eu não vou conseguir fazer o ouro aqui de primeira por causa do tempo, mas... E aí? O que é? Me, por favor? Você está certo? Não, não é, Reis. E ainda trabalha? E aí? 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 Não, não, não. Eu preciso de alguém para ir comigo. Do o quê? Para acabar com os triscais. Eu entendo que o último deles é holta-feira em Hanging Dog Ranch. Eu não tenho nada de mim no mundo. Eu só colo swing, eu... Eu simplesmente não me importo. Eu era uma mulher mulher. Você sabe o que eles fizeram para mim. E para meu marido? Você é a única dessas fãs que eu confio. Eu tenho que fazer isso. Bom, vamos ajudá-lo aqui, galera. Temos que ajudá-lo. Eu vou te dizer o que eu vou fazer. Eu acho que você pode me ajudar. Abigail? Jack? John? Eu tenho certeza de que eles fizeram. Eu tenho certeza de que isso está muito bem. Mas... Quando o tempo vem... Mas como você quer dizer? Quando o tempo vem, você pode ajudar. O que você quer dizer? Eu quero dizer... ajudar eles a escapar. Eu sei o que você quer dizer. Nós somos uma das pessoas. Nós somos uma das pessoas. Nós... Nós... Eu sei. Claro que eu sei. Eu vou com ela. Eu vou com ela. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Bom, eu acredito que eu tinha conseguido aqui sem levar dano, então vamos até a casa agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Ele foi um bom homem, meu Jakey. O que é isso? 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 É... O que é isso? 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 É isso? É isso? O que é isso? O que é isso? Bom, teremos que matar o javali aqui, galera. Vamos procurar por ele aqui nessa área, tenta pegar uma arma mais forte aqui no cavalo. Vamos! Vamos! Eu medo que eles não se esqueçam. Não se preocupe, os traços vão esse caminho. Vamos! Tem dois. Sim, mas nós vamos pegar eles. Ele chegou aqui, galera. Ele chegou aqui, galera. Vamos seguindo os traços dele aqui, galera. Grande! Ele foi por aqui duas vezes. O que nós fazemos? Bem, ele foi por aqui na direita e por aqui em frente de nós. Mas eu não consigo ver quais traços são frescos. Vamos! Não! Você vai lá e eu vou em frente. Ok! Boa sorte a você, senhor! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Boa sorte! Bom, venha para esse traço aqui de cima. Boa sorte! O que é isso? Vamos inspecionar aqui esse lobo morto Bom, vamos investigar o local dos disparos Bom, vamos procurar pelo Ranish aqui Amos 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 Eu me peguei E o diabo me pegou Agora, pegue o Bill por mim, por favor? Ele é um bom cavalo Ele é um bom cavalo Mas ele é forte Amos Amos Pegue o Bill Amos Amos Bom, concluímos aqui Essa missão, galera E vamos esfolar aqui O Javali Bom, galera, agora a gente pode ficar com o cavalo dele Ele pediu para a gente cuidar dele Esse cavalo é muito bom Muito bom mesmo Mas eu vou ficar com o meu cavalo De sempre mesmo Estarei deixando ele aqui no estábulo Bom, galera E agora eu estarei fazendo aqui O seguinte desafio Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade aqui com o desafio de mestre caçador Durante o detonado nós já fizemos o primeiro Que é de esfolar três viados E o segundo Que é de apanhar três peles de coelho De qualidade perfeita E agora para fazermos aqui O mestre caçador número três Nós temos que rastrear dez espécies de animais Usando o binóculo Então eu estarei fazendo aqui Estarei mostrando para vocês como fazer E estarei tentando fazer aqui no caminho Para... O caminho do estábulo Esse desafio Fiquem em um local com um área aberta Que é mais fácil vocês encontrarem animais Fiquem em um local com um área aberta Que é mais fácil vocês encontrarem animais Se vocês analisarem um animal com um binóculo Dá a opção de rastrear Se vocês analisarem um animal com um binóculo No caso é que eles correram Mas... Está vendo? Agora eu vou apertar Segurar triângulo Para rastrear esse... Peru selvagem oriental É basicamente isso que temos que fazer galera Então eu recomendo que vocês... Tentem fazer com o máximo de animais que vocês acharem Mas enfim galera Estarei indo aqui até o local Onde havia marcado No estábulo E no caminho estarei tentando já fazer Esse desafio São dez espécies de animais diferentes Que temos que... Que rastrear Boa galera Consegui concluir aqui... O desafio mestre caçador número três... De rastrear dez espécies diferentes de animais usando binóculo... Isso é bem tranquilo de fazer Basta ficar... Andando com calma aí E observando as espécies diferentes que você ainda não analisou Bom galera E agora para o desafio mestre caçador número quatro Nós temos que chamar um animal E conseguir um abate limpo cinco vezes Então agora estarei... Aqui usando a loção de disfarce E estarei usando aqui o rio de Springfield mesmo Para fazermos esse desafio a gente tem que achar um animal Então eu estarei procurando aqui E quando eu achar eu volto Bom galera eu vim aqui para mais ou menos Para esse local aqui Que é um local... Bem abundante em animais É uma área mais aberta Fica mais fácil Bom e ali vocês podem ver que Tem um veado de calta branca Então para fazermos esse desafio A gente tem que apertar quadrado para chamar A atenção dele E assim conseguimos um abate limpo Não sei se descontabilizou esse daqui porque Ele não chegou a olhar para mim Realmente ele não olhou para mim então não contou aqui o desafio Priorize em fazer quando eles estiverem olhando para baixo Mas é basicamente isso que temos que fazer Vamos fazer Então vou continuar tentando aqui fazer esses 5 abates Dessa forma Peguem o rifle antipragas e algum rifle Normal para vocês fazerem um abate limpo Caso seja animal pequeno vocês usam rifle antipragas Então é basicamente isso que temos que fazer galera Vamos... Vou continuar tentando aqui E assim que eu conseguir o último aqui eu volto com o vídeo mostrando para vocês Bom pessoal, consegui finalizar aqui o desafio mestre caçador número 4 E liberou aqui para a gente o desafio de mestre caçador número 5 Então vamos ver aqui Esse desafio pede que a gente esfolhe 3 ursos negros ou ursos cinzentos Bom galera, uma área que eu costumo achar bastante urso é aqui nessa área de... Aqui em Grizzlies West Então eu estarei indo até lá Recomendo que vocês abatam algum animal Por exemplo, eu acabei de abater esse veado aqui Eu já vou esfolá-lo e colocá-lo na... Aqui na garupa do cavalo O que costuma ser mais fácil aqui é... Atrair predadores... Para perto da gente Então é isso que eu estarei fazendo, estarei colocando aqui o veado Na garupa do meu cavalo e... Está indo até aquele local onde eu marquei E assim que eu achar os ursos aqui eu volto mostrando para vocês Agora eu achei um urso aqui mas é filhote Mas conta também para o desafio então... E aí E aí Ok... Ficou 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 Bom galera, consegui abater o primeiro urso aqui e esfolá-lo, mas era um filhote então não iria contar se ele nos atacasse, geralmente eles fogem da gente e eu estou no caminho do local onde eu havia marcado então fiquem atentos ao barulho dos ursos e caso vocês vejam algum, tentem abatê-lo eu vou tentar deixar alguns me atacarem se for adulto para eu já tentar adiantar o troféu de sobreviver ao ataque de 18 ursos e matá-los em sequência então galera, estarei continuando aqui o caminho e assim que atualizar alguma coisa aqui sobre esse desafio eu volto aqui com o vídeo bom pessoal, eu ia aqui nesse local eu consegui achar o último urso que faltava, eu achei todos os três aqui por essa região de Chrisleys West eu ficava indo e voltando até ouvir o barulho de algum deles então vamos esfolá-lo aqui, esse é o último que faltava para mim, são três que temos que matar e esfolar então Bom galera, e agora vamos ver aqui o próximo desafio que vamos fazer. Bom galera, para o desafio mestre caçador número 6 nós temos que matar e esfolar 5 sussuaranas usando o arco. Bom galera, esse é um dos desafios mais trabalhosos que tem de fazermos. Então, eu estarei vindo aqui para mais ou menos esse local. Vai no local de respawn aqui da sussuarana. Mantenho esse animal abatido aqui no cavalo de vocês e muito importante, peguem o arco. E vamos utilizar aqui a flecha melhorada. No momento aqui eu tenho apenas uma, então já vou fabricar mais algumas aqui. Recomendo que vocês façam o mesmo. No caso aqui a gente precisa apenas de uma pena de voo e de uma flecha. Então, caso vocês não tenham flechas aqui, vocês podem estar comprando em qualquer armeiro do jogo. Então, eu estarei criando aqui bastante flecha melhorada. Bom galera, eu criei aqui 40 flechas melhoradas. Todas as que eu tinha aqui comigo. Então, agora galera, eu estou extraindo até mais ou menos ali naquele local aonde eu fui. E eu volto apenas quando eu conseguir abater aqui a primeira sussuarana com a flecha. Bom galera, eu consegui abater a primeira. Exatamente aqui, foi um pouco de sorte. Mas vocês viram que a flecha... Melhorada. Mata com apenas um tiro, então... Tem que ser rápido isso aqui. Eu não consegui marcar o ponto, mas pelo menos eu consegui... Abatê-la aqui rapidamente. Bom galera, e agora eu estarei fazendo o seguinte. Estarei marcando aqui... O ponto eu já consegui abatê-la. E estarei agora voltando aqui para o acampamento. O esquema que eu vi na internet é o seguinte, a gente tem que dormir o máximo de tempo que o jogo nos permitir. Para que dê respawn aqui na... Nessa área da sussuarana e basta vocês voltarem ali. Próximos para aquela região onde a gente conseguiu a primeira vez. Então marquem o local onde vocês acharem ela. E estarei dormindo aqui o máximo que der. Bom galera, abati aqui a última sussuarana que faltava. E agora para completarmos o desafio, basta que eu esfolhe... Ela aqui. Galera, já demorou bastante. Bastante mesmo para... Para fazer, mas fazendo esse esquema de... Dormir algumas vezes. Ajudou bastante. Eu também recomendo que vocês... Salvem o jogo após vocês dormirem e carreguem. Igual a gente fez para... Fazer com as garças. Bom galera, o próximo desafio é um pouco mais tranquilo. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Sempre que usar uma isca para atrair e matar... Um predador e um herbívoro consecutivamente... Ereos profissional Willens, não deixe aqui o processo de jogar... Tbrou de manhã. elegera brro jogar南. Para ir para levar isso aqui no fite, Zerroim a jog Hills recebe pegar. Deu Hammão! Elegera brroga Spider-Man animais, É um trecho de deleted. elegera brroga de notí toes. Tudo por aqui, deve ter sido confrontado a gente... Vamos se entrar em uma raposa, velho? Vamos lá. 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 Para provar o que eu sou saudável para fazer uma vida feliz e tranquila com você, eu vou me derrubar sobre a água em apenas uma barra. E assim eu vou, só para demonstrar o quão pequeno as suas gestões significam, você homunculoso. Arthur, por favor, venha fazer os honros, e se asseguremos... Ah, você pequeno pequeno tapeworm de um homem. Fiquei-me! Fiquei-me? Eu nasci primeiro. Helen, eu te amo. E, irmão, você está vivendo a prova do sentimento de Deus maravilhoso de humanidade. Boa sorte, louco. Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Eu não acredito que eles fizeram isso. Vamos lá. Vamos tentar encontrar eles. Bom, vamos montar aqui no nosso cavalo. Então vamos... Nós vamos... Vamos... O que? Vamos? Vamos... Vamos... O que é isso? Você acha que eles estão bem? Poder ser. Você quer que eles esteja bem? Claro! Não me deixe. Nós devemos chegar a eles. Prontos! Eu estava dizendo... Claro! O que você quer dizer? Eu estava pensando... Pode ser mais fácil para você se... apenas um deles... acesse meu significado. Senhor, isso é uma coisa terrível dizer. Tem uma favorita? Eu gostei de ambos. Igualmente. Talvez a fé pode te ajudar. Não é assim, senhor. Não é assim de todo. Claro. Você não pode ir agora. Acresias! O que você fez? Brincade! Você está lá? Acre! Você é você? Eu tive que o vento derrubar de mim! Eu pensei que você era um conder! É um milagre, nós estamos vivos! Siga, siga voz! Você quase morreu... ...por mim! Ela está certo. Meu irmão, o que fãs nós fãs! Você é o fã, mas um jovem. Você pode ser dente, mas você é o nobleste que eu conheço! Você é um lião! Você é um milagre! Você é um milagre! Vamos não deixar qualquer coisa entre nós. Nunca! Boys, eu... Boa senhora, adeus! Espere um outro milagre! Nós não teremos nada disso! Mas eu... Eu pensei que... Antes que essa sirena nos chamar para as ruas de novo, vamos nos sair daqui. Você leva o caminho, irmão. O vento espera. Os meninos! Os meninos! Os meninos! Há alguns jogadores que você escolheu lá. Eu estava tentando evitar eles de matar eles. Eles não vão durar uma semana sem eu! Não, provavelmente não. Mas você vai ter um tempo mais fácil? Eu acho que eu vou. Tchau. 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 Tap nacaleira azul. Tchau. 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 Te 이거. Tchau. Então vamos abatê-lo para finalizarmos o desafio número 9. Bom galera, agora vamos fazer aqui o último desafio de mestre caçador. Pede para que a gente encontre e mate de Aguaro, a Pantera Lendária. Galera, esse é o animal lendário mais letal do jogo, então tem que tomar bastante cuidado. E galera, se eu não me engano ela fica mais ou menos por aqui. Mas assim que eu encontrar aqui o local exato de rastreamento dela eu volto com o vídeo mostrando para vocês. Bom pessoal, o primeiro ponto de rastreamento fica exatamente aqui. E muito importante galera, salvem o jogo agora. Porque se ela nos matar, demora um tempo para ela aparecer de novo. Então para a gente não perder tempo, já salvem aqui. Caso aconteça alguma coisa a gente tenha um ponto para voltar depois. Então vamos inspecionar aqui o excremento dela. Já passem aqui a loção de disfarce também. E já recarregam totalmente os olhos da morte de vocês. Principalmente, mas já usei um que recarrega tudo. Fôlego, vida e olhos da morte. Vamos inspecionar aqui o sand. Vamos inspecionar aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Bom, vocês viram que eu tive sorte aqui, porque eu dei dois tiros nela e ainda assim ela avançou para cima de mim, mas mesmo assim ela acabou morrendo. Então vamos esfolá-la aqui. Vamos lá. Bom, coloquei a pele dela aqui no cavalo. Vamos lá, garoto. Vamos lá. 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 Bom, estarei vendendo aqui para ele a pele de pantera lendária. Vamos lá. 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 o amuleto de olho de pantera isso diminui permanentemente em 10% a velocidade com que os olhos da morte se esgotam então façam esse amuleto aqui também bom galera, nesse vídeo conseguimos fazer bastante coisa já fizemos missões principais já finalizamos todas as missões opcionais de honra do jogo e conseguimos um troféu e além disso conseguimos fazer todos os desafios de mestre caçador então eu vou encerrar o vídeo agora por aqui galera espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixem like e se inscrevam no canal que vocês estão me ajudando aqui bastante as minhas redes sociais estão aparecendo agora na tela, caso vocês queiram vocês podem estar me seguindo lá também e eu também peço que vocês considerem se tornar membros do canal, a partir de 3 reais por mês estarão me ajudando aqui bastante com que eu continuo o meu trabalho então é isso galera, eu fico por aqui um grande abraço para todos vocês valeu e até mais!